A Praia Grande é ouro em pó, porque é onde você olha, você vê uma oportunidade para ser explorada. Eu me formei em turismo na FALS e fui trabalhar com eventos em São Paulo. Só que eu sempre quis abrir uma empresa. Em 2014, minha irmã ficou noiva e a gente organizou o chá de cozinha dela. E foi um sucesso, né? Todo mundo que foi gostou bastante, inclusive algumas amigas dela estavam noivas e pediram pra gente fazer. Então surgiu a ideia, falou assim, ah, eu vou abrir uma empresa de decoração de festas. E quando a gente já estava completando um ano, uma das noivas que eu estava atendendo me pediu indicação de doces para casamento. Eu falei assim, olha, não tenho ninguém pra indicar pra você. E aí uma segunda noiva me pediu indicação também. Falei assim, olha, eu não tenho ninguém pra indicar. Quando a terceira noiva me pediu, aí sabe quando acende aquela luz? E aí eu arrisquei. E aí eu pesquisei, vi que não era, né? Um bicho de sete cabeças. Falei pra primeira noiva, falei assim, olha, eu vou fazer, fui sincera com ela. Eu não trabalho com isso, mas eu vou fazer alguns docinhos. Se você gostar, eu faço os doces do seu casamento. Aí eu fiz uma produção de oito tipos de doces. Levei pra ela. Ela fechou o contrato na hora. A gente fez o casamento dela. E na festa tinha três amigas que estavam noivas. E aí as três amigas pediram indicação, fecharam o contrato comigo. E a partir daquele momento eu vi que era uma boa área, um bom ramo pra gente trabalhar, né? Eu procurei o espaço do empreendedor, eu fui até lá porque eu estava perdida, né? Eu venho de uma família onde ninguém é empresário. E lá eu tive todo o apoio. Eu queria construir uma empresa onde eu estava morando, né? No caso, Praia Grande. E eu sempre enxerguei a cidade como uma cidade em crescimento. Sim, eu brinco, eu falo que os meus doces já viajaram mais do que eu. Os meus doces já rodaram o mundo, já. Então, por conta desse trabalho que a gente fez de criar um produto diferenciado, alinhado junto com todo o trabalho de marketing, de divulgação que a gente faz, os doces acabaram ganhando novos ares. E isso de levar para outros países foi uma ideia de uma noiva. porque no dia do casamento a gente monta uma caixa, uma cesta especial para os noivos. Que a intenção é essa, para que eles levem para a lua de mel os docinhos. E aí ela me mandou uma foto do doce lá na Itália. Falou, olha, os seus docinhos chegaram aqui na Itália. Na hora que eu vi aquela mensagem, eu falei assim, Nossa, tá aí, a gente pode começar a trabalhar isso, as noivas, os nossos clientes que viajam, levar os nossos docinhos e falar, olha, eu estive em tal local com o docinho da Fino Confeito. O meu projeto com a empresa é, através da nossa empresa, gerar novos empregos. Mas eu também quero ensinar pessoas que têm essa veia empreendedora a trabalhar com os doces. Assim como eu consegui ter a minha fonte de renda, eu acredito que outras pessoas possam ter essa oportunidade também. Em 2020, com a pandemia, os eventos foram suspensos. E aí chegou a hora de tirar do papel. Os cursos, eles são online. Então eu tenho clientes, alunos do Brasil inteiro. São confeiteiras que se sentem perdidas. É muito difícil você vender, você se posicionar, você valorizar a sua empresa. E eu tenho, sim, muito orgulho, porque eu acredito muito na cidade. Sou pré-grande, com certeza. Obrigado. Obrigado.